Consegui uma namorada nova Eu confesso era mesmo fã Só que eu burro não sabia Que todo mundo via Fui lá por um like Eu só fui lá por um like Eu fui lá por um like Eu só fui lá por um like Tava a ficar doce Mas tudo acabou A marca que trouxe Por um like naquele post Tava a ficar doce Mas tudo acabou A marca que trouxe Por um like naquele post Minha dama disse logo assim que viu Você está brincando com o fogo Vai se queimar no fio Aí não quis entrar no jogo Nem conforto pediu Foi com a roupa que tinha no corpo E sumiu Mas vou desaparecer Tava a ficar doce Mas tudo acabou A marca que trouxe Por um like naquele post Tava a ficar doce Mas tudo acabou A marca que trouxe Por um like naquele post Hoje eu sou um conagra de amor Na vida Na vida Na vida não tem ninguém Na vida não tem ninguém Que olhe pra mim também Nessa vida não tem ninguém Que olha pra mim também Só se for Talvez na lua Só se for Só se for Talvez na lua Hoje eu sou um conanga no amor Eu sou Não há mais nada Não há mais nada a fazer Se quem eu gostava partiu Fiquei na canta sofrer Ninguém me acudiu Ninguém me acudiu Tava a ficar doce Mas tudo acabou A marca que trouxe Por um like naquele post Tava a ficar doce Mas tudo acabou A marca que trouxe Por um like naquele post Hoje eu sou um conanga de amor Que na vida não tem ninguém Na vida não tem ninguém Que olhe pra mim também Nessa vida não tem ninguém Que olhe pra mim também Não há mais nada Nada, nada Não há mais nada a fazer Se quem eu amo Eu vou partiu Ninguém me acudiu